Olá pessoal, aqui é o Jefferson Fernandes, deputado estadual. Considerando que nós temos pouquíssimo espaço para fazer um contraponto àqueles que querem entregar o patrimônio público gaúcho, eu peço que você utilize esse vídeo como um mecanismo de propaganda das nossas ponderações. E também se inscreva no meu canal do YouTube, é muito simples, convide outras pessoas para fazer o mesmo, para chegar à informação correta. Nesse vídeo, eu vou mostrar o quanto o próprio presidente da Cursan se entrega numa entrevista que ele concedeu há poucos dias. E a privatização, Barbúte, como é que anda? Estamos trabalhando firme para isso, né? Então, o processo ali estava previsto para fevereiro, houve uma questão aí de uma manifestação do TCE, que levou aí algumas reconsiderações. Então, a gente está... O que está batendo em quê? O problema para... Ah, não diria um problema, eu diria que foram feitos alguns apontamentos, né? Algumas... Que tipo, por exemplo, pode ser dito? O processo ali não é público, mas, assim, temas basicamente ligados à avaliação. Veja você que, nesse vídeo, o próprio presidente da companhia está admitindo que o Tribunal de Contas, através da inspeção especial, na qual eu atuo como amigo escure, levantou várias inconsistências, desde a apresentação do balanço da empresa, os valores que eles queriam apresentar para o mercado e a falta de clareza sobre como vai se dar os investimentos naqueles municípios que eles praticamente forçaram a assinar os aditivos. E vamos continuar batendo na tecla de que consideramos absurdo esse processo não ser público. Ora, a Companhia Estadual de Saneamento, ela foi constituída, construída, com recursos públicos. E agora, corre esse processo sigiloso. Entrou a moda do orçamento secreto, dos dados sigilosos das autoridades, e a Corsan está no mesmo caminho. Por isso, eu vou insistir, junto com mais colegas, com sociedade organizada, com SIN de Água, para que nós questionemos cada vez mais essa forma de vender o nosso patrimônio público, que é a Corsan. O governo contratou o BNDES, né? Sim, ele já vem apoiando o processo desde setembro. O processo de privatização no país está funcionando como se fosse um crime organizado. O BNDES, que é do governo federal, ele é contratado pelo governo do Estado a preço de ouro, sendo que lá tem privatistas em nome do mercado, dos banqueiros, das multinacionais, que dizem como deve ser a venda, o preço, inclusive, aqui no Estado. Só para dar um exemplo, a CED teve uma contratação para sua privatização de uma assessoria do BNDES no valor de 10 milhões de reais. Sabe qual foi o preço da venda da CE distribuidora? 100 mil. Quer dizer, é a raposa cuidando do galinheiro. Na prática, é isso que estão fazendo também com a Corsan. O mercado está... Acho que todo mundo que acompanha o mínimo aí está vendo que estamos num momento... Não é o momento mais oportuno, né? Infelizmente, né? É, de uma forma geral, eu diria que é bem longe de ser um momento oportuno, né? De uma forma geral. E, por fim, o próprio presidente da companhia está confessando aqui que o mercado não está no momento oportuno para a venda desse tipo de ação. Veja que esse é um álibi dos privatistas, porque quando se oferece por um preço de banana, diz que a culpa é do mercado. Ora, se não é o momento oportuno, para que vender agora? Vou apresentar uma informação aqui importantíssima. O primeiro trimestre desse ano de 2022, a receita líquida da Corsan fechou em nada mais, nada menos que 867 milhões dados da própria Corsan. Gente, não preciso ser matemático para perceber que em um ano, a receita líquida da empresa fecha em por volta de 3,5 bilhões. Num ano, é justamente um preço aproximado desse que a Corsan vai ser ofertada se tiver o leilão lá em julho. Se nós considerarmos 5 anos de uma receita líquida que tende a se manter assim, nós teremos mais de 10 bilhões de reais, justamente o valor alegado que é preciso fazer 90% do tratamento do esgoto no Estado, que é a meta colocada no novo marco do saneamento. Um dado que fala por si, Erechim, que é um município mediano aqui do Estado do Rio Grande do Sul, abriu o edital para conceder o saneamento por 2,6 bilhões. E aí o Estado inteiro, via governo do Estado, via direção da Corsan, que inclui mais de 300 municípios, quer fazer uma venda de menos de 4 bilhões. Olha o absurdo! Nós não vamos sossegar enquanto esse tipo de venda estiver acontecendo. Estamos estudando as ações junto ao Tribunal de Contas do Estado, junto à CVM. É de fundamental importância reproduzirmos informações corretas como essa aqui. Temos que tomar as ruas, à frente da Corsan, Palácio Piratini, da Assembleia Legislativa, das Câmaras de Vereadores, que foram ignoradas durante todo esse período, porque muitos prefeitos assinaram aditivos sem passar pelo Parlamento. Contem conosco! Não vamos afrouxar o garrão. De jeito nenhum. O patrimônio é do povo gaúcho. Vamos à luta!